Hoje será o meu maior desafio, hoje eu irei lutar contra Goldie Roger, o rei dos piratas E no final irei revelar o que é o One Piece aqui no Minecraft Então assista o vídeo até o final e descubra o que é o One Piece Bom rapaziada, estou pronto, hoje é o dia que eu vou enfrentar o Goldie Roger e tomar posse do One Piece Só que antes de começar eu tive que trocar minha profissão, vocês lembram que eu era médico? Então agora eu sou arqueólogo, pra que? Pra encontrar os ponegrifos, pra spawnar o Goldie Roger Então toda vez que eu aperto pro botão direito, bum, ele me redireciona pro ponegrifo mais próximo, entendeu? Bem da hora E eu também consegui fazer aqui o haki do rei imbuído, então, bum, toma, tá? Olha aqui o haki do rei imbuído, ó, toma Tá, ali embaixo tá mostrando que eu sou o rei dos piratas, porque eu cheguei no level 50 Mas eu ainda não sou o rei dos piratas, porque eu preciso derrotar o Goldie Roger E eu também descobri que eu fui muito burro, porque eu tava fazendo vários haki do rei do Luffy Porque antigamente pra você fazer o haki do rei imbuído, era desse jeito Antes era tipo assim, rodeado só de haki do rei do Luffy Porém mudou, tá bem mais fácil, tipo, é só um do Luffy e vai despertar haki Então eu acabei fazendo oito haki do conquistador do Luffy de otário Sério, eu perdi muito tempo fazendo isso Como eu já derrotei todos os Yonkons, antes de enfrentar o Roger eu quero lutar mais uma vez contra todos os almirantes Eu já lutei contra todos, mas acho que vai ser divertido E aqui perto já tem o Akaino Cara, será que agora no meu nível de força o Akaino faz alguma coisa? Eu não sei, mas acho que não, acho que tipo, ele vai ser solado muito rápido Eita, poxa, já comecei batendo nele Nossa, calma aí Meu Deus Tá galera, aqui ele me pegou desprevenido Pronto, agora ele não vai me dar dano nenhum Nossa Akaino, você tá um pouco forte, hein cara Pronto, agora eu tô com os efeitos do Nika, galera Meu Deus do céu, mano Tá, nossa, com os efeitos do Nika, olha isso galera Ó a vida dele Cara, ele é muito chato porque ele fica estunando Mas tipo, olha a vida do Akaino Ah cara, se você vai estunar eu vou dar um pisão em você, vai Nossa, se liga, só dando a cambalhota contra ele Meu Deus, velho O Akaino não vai arrumar nada contra o Monkey D. Crazy com o modo Nika Bom, falou Akaino, chegou sua hora, tá? Chega de me estunar, isso é muito chato Bom, já derrotei o Akaino e eu acho que eu peguei o negócio dele Uh, peguei a capa dele, que da hora Uh, e aqui já tem aqui o da Light Bom, vamos chamar a Light aqui também pra vir lutar contra a gente Vem Akizaru, nasça, por favor Akizaru Eita, já nasceu, toma Nossa, mas ele é fraquíssimo Nossa galera, ele é muito fraco, tadinho Ele só deixa estunado, mas ele é muito fraco Olha que dó, galera Ele é muito fraco Ele tá subindo, velho Caraca, eu acho que é o que luta melhor O que luta melhor dos Almirantes, hein? Caraca, ele luta bem, mas ele é muito fraco, coitado Olha lá, ele sobe, fica tentando acertar e depois desce dando combo Caraca, ele é o que luta melhor Pô, que melhor não, também é real Toma o pisão da goa, Monika É, bom Pisão derrotou ele Não, não derrotou não Caraca Agora foi Já foi o Kizaru, já foi o Akaino E agora só falta o Alkid Ah, já tem o do Alkid aqui na frente GG Vamos Alkid, nossa Eita, nasceu Tá, esse daqui eu tenho que derrotar rápido, galera Senão ele vai ficar me estunando pra sempre, tá ligado? Esse daqui é chato de derrotar porque ele fica estunando É sério Tá, ele já tá quase derrotado É, ele também é bem fraquinho Mas ele é chato Nossa, ele é muito chato, galera Ele é o mais chato de lutar contra Olha isso Tá, eu vou tentar derrotar ele aqui com a cambalhota Ou até mesmo com o pisão Tá, não, foi na mão mesmo Pronto, aí Não vai mais me estunar Maldito, mano Fica estunando, cara Ele é muito chato, cara E eu peguei também a roupinha dele Caraca, eu já tenho duas roupas de Almirante Nossa, olha o tanto de coisa que eu tô pegando deles Falta só o da Buda, né? Será que o da Buda... Ah, já tá até aqui, mano Pô, cara Foi mal, velho Nossa, o da Buda também vai tomar muito pau, galera Se liga, olha isso aqui Nossa, vai Eu vou ficar fazendo isso aqui até ele virar Buda Vai, vira o Buda Aí, virou Buda, cara GG, mano Pronto, já era Vou derrotar o Buda Nossa, que fácil, velho Ó, espero que contra o Goldie Roger não seja tão fácil assim Porque, pô, derrotei todos os Almirantes em menos de 10 minutos E peguei a roupa dos todos, eu acho Ah, não, faltou... Faltou a do Kizaru Caraca, que merda Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos atrás do Goldie Roger Tá, tem um Ponegrifo por aqui Até porque ele redirecionou meu corpo pra cá Então deve ter um por aqui É Tá me jogando pra cá Então, por aqui eu vou encontrar um Ponegrifo É o que a bússola está dizendo, né? Ah, achei, ali Peraí, a bússola, ela, tipo, ela meio que leva meu corpo onde tem um Ponegrifo GG, bora abrir Espero que venha o Goldie Roger De primeira, vai Vamos Tá, já ouvi o barulho e tá abrindo Ah Vem um bom de esmeralda, cara Que merda Pô, nem pra vir algo importante, né? Bom, vamos ver onde tem outro Bom, pelo que tudo indica A bússola tá falando que tem um próximo aqui também Tipo, perto dessa vila Que a bússola falou Achei, perto da vila Ó, pode ver que ela tá jogando aqui pro Ponegrifo, ó Caraca Pô, GG Espero que esse venha o Roger, vai Ah, acho que vai vir baú de fruta de novo, cara Certeza, quer ver? Uh Você mesmo que eu quero Hora de lutar contra o Goldie Roger O rei dos piratas Já até saiu Poderes ativados Então, vamos lá Cara, vamos ver se você é forte Meu Deus Tá, ele é forte, tá? Ele é forte Olha o tanto de vida que ele tá arrancando Tá, ele é forte Ele é bem forte Caraca, ele é muito forte Mas não tem problema não Ele tá tomando muito dano aqui da Nika Cara, até porque eu sou o Nika, né, velho? Então, toma Nossa, é Ele, mas ele é bem Bem poderoso, galera Ele, é Ele é muito forte Caraca, ele tira muito dano do Nika Bom, mas ele não vai aguentar muito não Toma Tomou Nossa, calma Caraca, mas ele é bem forte Será que ele dropou alguma coisa dele? Não sei Uh, dropou Dropou a Saber A Saber não, é o Ace Dropou o Ace A espada dele se chama Ace Caraca Deixa eu ver Nossa, mas é que meu inventário lotou, né, velho? Vamos pegar aqui a espada Uh Roger's Road Ace Aqui fica com mais 40 de dano E aqui fica com 50 de dano Caraca, que GG, velho Se liga no barulho Ah, é porque eu tô com o Raqui do Reimbuído Mas quando eu perdi esse Raqui do Reimbuído Você sei que viu o barulho Bom, eu queria pegar a roupinha do Roger Eu acho que eu vou lutar contra mais um Só pra ver se vem a minha roupinha, tá ligado? Aproveitar que Bom, em 10 minutos zerei a Adam Não, zerei a Adam em 10 minutos não Em vários episódios Mas, pô Zerei a Adam em 10 minutos de vídeo Vamos atrás de outro Roger Cara, eu vou usar todos esses XP Pra ver se eu consigo chegar a 100 XP do Marnie Caraca, achei outro panegrifo aqui Vamos ver o que que vem Abrir ele aqui Já até ouvi barulho Outro Roger Pô, tô com sorte Ó o barulho, ó Ó o barulho É muito massa, né? Mas bom, Roger Sem tempo pra perder, meu irmão Nossa, agora com a espada dele Ó o dano Mas ele é muito forte, galera Ele quase derrota o Nika Se eu não tivesse esse negócio do Katakuri Ele iria ter muito problema Pra lutar contra o Roger, tá ligado? O que salva é o do Katakuri Ó, eu vou tirar o do Katakuri Só pra vocês verem o que acontece Se liga Ó, ó Ah, é porque eu tô com efeito, né, mano? Mas a luta sem esse negócio do Katakuri Ia ser muito difícil de lutar Acho que o próximo eu vou tentar lutar contra o do Katakuri Até sem encontrar outro, né? Mas vamos lá Bom Ele tá quase derrotado Tá, ele tá aqui Beleza Ele é bem forte, galera Derrotei Vem a roupa? Não Ah, veio só a capa Vem a capa Cara, eu vou lutar só contra mais um Roger Só pra vocês verem como é a luta sem o negócio do Katakuri Dois mil anos depois Ai, veio Meu Roger GG Tá Sem efeito de nada do Katakuri E vamos lutar contra esse bicho Tá, eu acho que sendo o Katakuri Eu não vou conseguir vencer Beleza Nossa, minha vida ainda Como água Nossa, só minha vida Tá, vou ter que ser muito esperto Enquanto usar o Hacker da Observação, galera Tá, eu uso um agora E agora arrebenta Agora arrebenta Eu tenho que arrebentar o máximo possível Enquanto eu estiver no Hacker da Observação Tá Ah Foi fácil Tá, foi fácil Bom, galera Foi fácil Eu achei que seria mais difícil Dessa vez ele dropou algo diferente O que ele dropou aqui? Capéu do Roger Caraca, que legal Vamos ver essa paradinha aqui Haha Grand Line Rei dos Mares da Grand Line Caraca, mano Nossa, é regeneração absurda Bom, agora eu tô usando a roupa do Rei dos Piratas, né? Vamos voltar pro Mary Antes de tudo, galera Eu vou juntar todos os points ups que eu tenho E vou ver qual nível eu chegaria aqui do Minecraft E até mesmo o da Adam Bom, galera Eu achei que eu iria ficar um pouco mais avançado Peguei 79 de XP E 23 mil Não, 23 mil Acho que é 23 mil Não, é 230 mil e 750 points Caramba, eu tô com muitos points, galera Meu Deus do céu Agora vamos para o Sunny Pra eu revelar o que é a One Piece É, galera Parece até mentira Mas depois de muito tempo A nossa jornada Finalmente terminou Que eu consegui zerar o One Fruits E eu descobri o que é o One Piece, galera Sim, mano Bom, vamos aqui e falar One Piece é E aí E aí E aí Superhero